É isso mesmo, é muita infolgação. É isso, ele acabou de acordar e depois da palhaxada, pessoal. Dá um curtir aí, se alguém ainda não curtir, dá um tchau, pessoal. Dá tchau, filho. Vamos lá. Dá um tchau, pessoal. Eu tô empolgado que o negócio é muito de brincar de palhaço, né? Oi, meu Deus. Vem fora, papai. Parece que ele tá entediado, mas não tá entediado, pessoal. É o que ele acordou agora. Tá dando atenção pra música lá. É lindo, pessoal. É lindo. Olha que lindo. Do Ré, me tá? Oi, pessoal. Vamos lá, pessoal. Tá rindo? Oi, pessoal. Puxa aí, puxa aí, puxa aí, puxa aí. Fechou. Tchau. 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 Pessoal, vem aqui pra hoje, gente. Obrigado. Curte aí, curte. Pessoal. É, pedido. É, pedido. É, mamãe. Oh, meu Deus. Pessoal, a primeira transmissão ao vivo que eu estou fazendo pra vocês. Se vocês querem ver mais vídeos, vai lá no YouTube. Mas se a moriveira tem um monte de vídeo lá, pessoal. Ai, mamãe. Oh, meu Deus. A cara de chone, doutor. Eu também acordei agora. Dá tchau, filho. Dá tchau. Vamos encerrar. A Erika, que legal. Oi, pessoal. Flete sonhar, cabelo animado. Hã-hã. Doe-do-do-é-me-ná. Doe-do-é. Ni-bi. Pô-pô. Doe-do-é-me-ná. Doe-do-é. Doe-do-é-me-ná. Doe-me-ná. Fa-fa-fa. Peguei, me pigo. Oh, deixa eu ver. Vamos embora. Quero que eu fui embora. Jão, acabou, chega. Tchau. Putz, eu nem sei como é que fica O que você estava falando?